E jamais houve algo no meu level Não se envolve, tu não sabe o que eu quero O que eu espero é o desenvolvimento no gang A cena é um no back, um escama de sangue Esse fumo é tipo crack, eu tô de leque Torra no meu back, como um bep, trap Sessão de rap, ela sobe e desce No quarto é só entra e sai O golpe estilo samurai Tu quer sair? Vai Que eu já tô mega fucking high Meu décimo back Foi a 15 minutos atrás E ela não quer caras normais Ela me usa, eu abuso Depois ela instiga o segundo round Mostrando que quer mais Que quer mais E o que eu faço foi fura Se te levar pra cama é tacar E o pior que tá virando um vício Eu tô gastando mais do que ganhado Isso tá fudendo o meu plano Tá um boia Listá-nocomo Listá-nocomo Não me poboiar Listá-nocomo Listá-nocomo Não me poboiar Listá-nocomo 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 Non me poboiar Listá-nocomo Listá-nocomo Thank you Fuck Yotez Watch Yotez PrezzBlue Lithverbs Niggas gettin' money Rich friends sure you niggas gettin' money Rich friends heal your niggas gettin' money Rich friends so you niggas gettin' money Tchau, tchau.